Galera, eu quero mostrar pra vocês a nova boneca que eu comprei! Olha só! A Sofie Boneca! Olha quando eu aperto aqui o que ela faz, tá? De novo, ó! Então não esquece de deixar aquele like que a boneca tá mandando! E aí, galera! Sejam bem-vindos ao canal! O pai também joga 2.0! Tá pegando fogo! E hoje a gente tá com o jogo Doll Designs! E esse jogo, basicamente, a gente tem que montar uma boneca para a dona ficar feliz. Igual eu, ó! Posso mesmo! E se você gosta desses jogos gratuitos que a gente traz pra vocês, é de graça esse jogo, tá? Só você baixar aí pra jogar no seu celular. Deixa aquele like e se inscrevam no canal, tá? Bora lá! E tem uma menina esperando uma boneca pra ficar bem linda. Olha, tem que ficar igual a Xuxa! Igual a Xuxa! Parece que é Xuxa! E antes da gente chegar e preparar a boneca, desafio do quê? De você se inscrever! Desafio do Inscreva-se! Valendo! Mas parece a Barbie! Tem que pegar o vestido rosa, Sofie! Qual que é o sapato roxo? E o cabelo? Qual o cabelo? Qual o cabelo? Rápido! O noiro! Boa! 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 Preparei a boneca igual! Colocamos na caixa e está pronta! É isso! Conseguimos! Agora a gente tem que desbloquear... Olha, desbloqueou um novo! Desbloqueou o pai... O pai, a mãe, o cachorro e o bebê! Boa! Bate aí! Parece o Joninho! Parece o Joninho! O Joninho nem existe! O Joninho é o nosso filho que a gente quer ter, menino! Bora! Clicamos! Agora tem que montar daquele jeito, hein, Sofie? Presta atenção! Pra montar a caixa da família! Tá, eu vou falar do... Vai! O sapato... Isso! Sapato branco! Peruca azul! Rápido! Cabelo azul! Vestido é o amarelo! E aí você passa na tinta pra pintar o vestido! Boa! Cabelo azul! Azul! Não! Que é vestido amarelo! Tá a seta em cima mostrando, Sofie! Boa! Pinta o vestido! E agora o sapato branco! Vamos ver se a gente montou certinho! É! Montando certinho! É uma família! Boa! Bate aí, Sofie! É uma família! Ganhou uma família! Ela ganhou, né? Porque a gente tá fazendo... A gente monta as bonecas pra menina, entendeu? Bora lá, então! Agora temos que montar o quê? De novo! Level 3 é a mesma coisa? Não entendi! Ah, é o bebê! Tem que pegar o resto da família! Quem é o pai? O pai é o do meio! O cachorro também é o do meio! Qual que é o bebê, Sofie? Oh my god! Já foi! Já montei todo mundo! Pega de amante, Sofie! Vai, Sofie! Torce pro pai! Vai, vai, vai! Conseguimos montar a família certa? Yeah! Yeah! 100% certa a família, Sofie! Tamo ficando bom no jogo, né? Uhum! Agora minha vez! Bora lá, então! E agora? Qual roupa? Agora você monta a roupa que você quiser! Não pegou roupa nenhuma! Pega! E que? Como você quiser agora! Como você quiser! Você pode montar! Passa na tinta! Boa! Pega qualquer sapato que você quiser! O vestido! Qual que você gostou mais? Não pegou nenhum, Sofie! Você tem que pegar, senão não vai conseguir! Esse? E o vestido? Boa! Vamos ver se ela vai gostar! Agora ela vai te dar uma nota! Essa parte que você monta como quiser! Gostou! Gostou perfeito! Gostou! Explicado, meu diamante! Que não é seu, irmão! Não, você é um só um jogo! Boa! Conseguimos! Nossa, espera! A gente tem uma casa rosa, parecida à Barbie! É verdade! Boa! Agora a gente tem uma casa! Olha! Uma pessoa aqui dançando! Tá dançando! Tá dançando! Tá dançando! Vamos lá, então! Agora a gente pode comprar alguma dessas coisas! Vamos colocar um o quê? Escorregador na nossa casa! Não dá? Não! Não dá! Ah, eu perdi! Foi mal! Foi mal! Na próxima a gente monta, tá galera? Bora lá! Agora! Ah, que dá! Tem que montar! Vai! Sofie vai comprar! Comprou o escorregador! Boa! Agora tem o escorregador na nossa piscina! Tem uma moça aqui! Tem uma moça já escorregando no escorregador! Meu Deus! Como assim? Ela já... Ela fecha! Ela já... Escorrega só! Bora lá agora! Vamos montar outra roupa! Deixa o pai passar aqui! O pai quer essa tinta! Tem que montar menino igual! Ai, é menino igual! É menino igual! Desculpa! Tô montando errado! Esse cabelo... Ai, não tô pegando nada igual! Meu Deus! Por que não tá pegando? Aqui! Fala alto, Sofie! Pra galera ouvir! Fala alto, Sofie! Marelo! Boa! Fala alto, Sofie! Aqui é geógio! Fala alto, Sofie! A calça! A calça! Consegui! Mais ou menos! Mais ou menos! Eu errei o cabelo! Eu errei o cabelo! Ah, fazer o que, né? Ela gostou! Ela gostou? É, não foi 100% mas tá bom! Agora vai! Tua vez, Sofie! Bora! Vai, Sofie! Joga! Pega o vaso! A banheira! Tem que pegar a banheira! O amarelo! Boa! Boa! Agora é só pegar tudo o diamante! Já pegou tudo certo! Pega o diamante! Vai, Sofie! Boa! Será que montamos igual a caixa da boneca? É, foi mais ou menos! 100%! Ela gostou! Palmas pra nós! Obrigado! O que você quer que eu dei verde na tua bochecha? Porque a gente conseguiu! Ah, então beleza! Bora lá! Beijo melado! Ela me deu a boca daquele meu bochecho! Olha lá, galera! Meu Deus do céu! Olha, que boneca linda! Que boneca linda! Agora a gente tem que montar ela! Pronto? Vai! Tua vez, Josu! Tua vez agora! Ah, tá! Ó, cabelo é esse aqui da esquerda! Passa na tinta amarela! Tinta amarela! Ah, verde! Desculpa! Eu errei! Vestido é esse! Não, é aquele vestido lá! Sofie, você não pegou nada! Meu Deus, Sofie! Tem que pegar o cabelo! Amarelo, não! Não, aquele lá! Boa! Tinta verde no cabelo! Boa! O sapato é o vermelho! É o vermelho! É o vermelho! O vestido é esse da esquerda! É o da esquerda! Agora passa na tinta! Passa na tinta! Passa na tinta que vai dar certo! Eu acho que vai dar certo! Yeah! Ficou igual! 100%! Boa! Ela gostou! E ela ganhou uma cozinha que... Não, agora a gente precisa pegar a cozinha! Espera aí! É! De carro! É de carro? Como assim? Vou pegar! Cafeteira! Ela quer a cafeteira! Vou pegar o fogão aqui! Fogão, fogão! O que mais? O que mais? Aqui, micro-ondas! E conseguimos! A cineira! É o Brian! Ela ficou feliz? Isso é isso que ela falou! Parece você, a menina! Parece eu com a fofinha! Parece a Zofi, né, galera? Ela tem a fofinha assim! Perfeito! Parece eu! Vou me trair! Agora, Zofi, a gente tem que montar essa boneca, tá? Exatamente desse jeito! A minha vez! Vai lá, então! Vai surfando! Olha que legal! Agora você surfa, Zofi! Cuidado com o tubarão! Pegou o cabelo certo, o sapato correto! Ih, perdeu o sapato! Meu Deus! O biquíni! A cor do cabelo é pra lá! O azul! Não! Vai, Zofi, corre! Vai surfando! Vai, Zofi! Não, não! Era pra pegar o diamante! Oh, my God, Zofi! Agora, o biquíni correto e o sapato de cá! Cuidado com o tubarão! Yeah! Conseguiu! Tem o tubarão! Cuidado com o tubarão! Cuidado com o tubarão! 100%? Boa! Nossa, eu consegui! Nada! Nada! Agora fez o pai! O pai ia pegar um jet ski e agora eu tenho que pegar os itens certos! Ah, lembra que... A boia! Ai, eu peguei a boia errada! Pai, lembra que a gente foi no jet ski e daí você foi de jet ski e eu fiquei tão rir da jet ski e tava com medo? Sim, ela tá falando do vídeo que a gente postou lá no pai também, o vlog é de jet ski, tá, galera? Que a gente foi perfeito! Caixa montada e entregue à criancinha! Gostou da caixa, né? É! Vamos pro próximo agora? Minha vez! Sua vez! Qual que a gente tem que... Olha! Conseguimos o seu lugar na praia! Uma boneca, eu achei um gemelho! Boa! Agora a gente tem quantos diamantes? 300 e a gente precisa colocar alguma coisa na praia pra elas. O que a gente vai colocar? Um... Jets ski, será? Ah, um guarda-sol! E um jet ski! Nossa ilha ficou da hora, hein? Boa! Bate aí! É! Vamos lá? Agora é a vez de montar qual Barbie? Ah! Bora lá! Será que a gente tem caixa ainda? Não, a gente tem a ilha lá agora, agora estamos na ilha, cara. Do nada ela volta, porque ela nunca jogou esse jogo e ela tá querendo ver o que tem. Vai, pronto, vamos montar a Barbie. Barbie cheta! A Barbie certa, o cabelo certo. Isso, o sapato tá correto. Cabelo loiro tem que pegar pra montar igual o boneco que eles tão pedindo. Boa! Sapato aquele lá. Isso, cabelo mais comprido. E vai montar certinho. Será que a menininha vai ficar feliz? Vamos ver. Tá feliz, menininha? O que você acha, Sofí? 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 Ficou feliz? Sim. Bate aí, explosão e... Agora, Sofí, é hora do pai montar com o meu carro. É o Brian, não? Eita, é aquela menininha do Viloso e Furioso, igualzinho. Boa! Agora pega combo de diamante e sai da frente. Conseguimos? Yeah! A caixa tá montada certinho. Conseguimos entregar mais um presente. Eu tô me sentindo um Papai Noel, tá? Ho, ho, ho. Estou montando presentes para crianças. Agora a gente pode fazer como quiser. Vai, Sofí, você pode montar do jeito que você quiser, boneca. Roupa vermelha, boa. Ih, mudou para roxa e o sapato. Este. Calça ou shorts? A Sofí só tá jogando, ela não tá. Ela tá concentrada em jogar. É, vamos ver a nota que ela vai gostar. Gostou, achou perfeito. Tá legal, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu... Like! E se inscrever no canal. Opa, não esquece. É isso. Bigadinho, bigadinho. Clica nos outros vídeos de 3, 2, 1. Valeu, tchau! Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Vai, quem, que geral. É, clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho. Se inscreve, escreve, 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 assiste. Se inscreve, escreve, escreve, escreve. Só que chega. A CIDADE NO BRASIL